Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso apresentado pela defesa da deputada federal Carla Zambelli. Multada em 30 mil reais por propagação de notícias falsas nas redes sociais, a defesa da parlamentar negou que tenha compartilhado fake news e ainda citou liberdade de expressão. Fachin, por outro lado, argumentou que negar o recurso é defender a democracia por meio de eleições livres. Segundo o magistrado, o TSE constatou violação à norma eleitoral. Zambelli também é ré no STF pelo caso em que perseguiu um homem com arma de fogo em São Paulo às vésperas do segundo turno das eleições.